Olá galera, como fazer o teste de corrente elétrica do sistema de iluminação, sistema de carga e voltagem para a bateria da NXR160BROUSE ESDD2016. Colocamos o amperímetro aqui, a garra indutiva no fio branco, na escala de 2A a 20A amperes, certo? E o multímetro na escala de 20V contínuo, ok? Em média na lenta vai ficar de 4A a 6A, na média de rotação de 1200 a 1500RPM, certo? Esse teste sempre tem que ser com o farol ligado, certo? Na luz alta, sempre. Agora vamos acelerar para a gente ver os parâmetros. Vamos acelerar aqui, ó. Pronto, chegou a 14V e a amperagem aqui chegou a 10.8A, certo? Então, com o decorrer dela ir esquentando o sistema, essa amperagem irá ficar na média de 8A a 9A. A média é essa, de 8A a 9A, certo? E a voltagem sempre vai estar acima de 14V, ok? Então, vamos aguardar aqui ela esquentar um pouco, para a gente fazer novamente a verificação da corrente elétrica e da voltagem para a bateria. Vamos lá. Pronto, galera. Está aí, média de 15 minutos em funcionamento, certo? Agora vamos acelerar e vamos ver a corrente elétrica e a voltagem. 14,4V e a amperagem 9,4A mais ou menos, certo? Então, quando executar o teste de corrente elétrica, o sistema de carga e dominação e voltagem para a bateria e apresentar esses parâmetros, então quer dizer que o sistema está corretamente. Mesmo que ela superaqueça e ela dê um valor acima de 9A, então mesmo assim está correto, certo? Mas, ficando entre 8A a 9A, o sistema está ok, beleza? Então, é assim que fazemos o teste do sistema, certo? De corrente elétrica e voltagem para a bateria no sistema de carga e iluminação e voltagem para a bateria da NXR 160 Broise ESDD 2016 Honda. Show! Show!